Vá para longe Por favor, vá Antes que você desperdice a sua vida Uma vida que eu Pude compartilhar por só um dia Nós deveríamos ter nos encontrado Alguns anos atrás Por isso, pelo seu bem, eu digo Vá para longe Apenas vá Vá para longe e viva Uma vida sem remorsos Não olhe para trás, para mim Apenas tente esquecer Por que construir um sonho Que não pode tornar-se real Seja forte Busque as estrelas agora Vá para longe Por favor Vá Quando eu ouvir a sua voz Eu te implorarei para ficar Por favor Não diga palavra alguma Apenas corra Corra Vá embora Adeus Meu amor As minhas lágrimas cairão agora que você se foi Não olhe para trás, para mim Apenas vá Continue Estou triste em ver Que após procurar por tanto tempo Eu amei você Mas precisei dizer Vá embora Continua Sem parar Sem parar Sem parar